Não é possível que um Zé Ninguém conseguiu escapar da gente. Isso é vergonhoso! Ele pegou nossa comida, a nossa refém e até o nosso caminhão ido no pé. A gente não pode admitir uma coisa dessa. O que vai ser a nossa gangue se essas coisas continuarem acontecendo? Uma piada? Não, eu não aceito isso. Levanta daí, Jonas. Todo aquele seu jeitão misterioso não serviu de nada. Foi incapacitado por um moleque. Vai vestir uma roupa. Não quero nunca mais ver essa sua cuequinha de bolinhas. Você tem sorte de eu não dar um jeito em você. Ai, que dor. Acho que quebrei meu braço. Então você não é mais útil pra mim. Você só trará problemas pra nossa equipe. Gislaine, tira esse peso morto daqui. O quê? Vocês não podem fazer isso comigo. Eu estive com vocês o tempo todo. O que está fazendo? Abram, abram, por favor. Logo, logo eu melhoro. Já estou melhorando. Já consigo mover meu braço, olha. Por favor, abram a porta. Por favor. Bom dia. Conseguiu dormir bem? Opa, bom dia. Mais ou menos. Até hoje eu não consigo dormir em paz depois de saúde dos infectados. É, eu me esqueci de me apresentar. Eu me chamo Terry. E esse aqui é meu amigo Floquitos. Prazer. O meu nome é Jane. É, eu sei. Toda hora que você passava na televisão, eu mudava de canal. É sério, eu odeio jornal. É, dá pra perceber que você é um rapaz de pouca cultura mesmo. Um rapaz de pouca cultura que salvou sua vida. Agradeça, viu? Eu não pedi a sua ajuda. Você que ofereceu. É, eu não ia deixar você lá pra morrer com aqueles malucos. Eu ainda tenho um pouquinho de humanidade. Bem pouquinho. Bom, pelo menos isso. Já que a humanidade das pessoas vem se acabando conforme os dias passam. Aquele grupo de bandidos mesmo. Eles mataram aquelas pessoas a sangue frio. As coisas só vão piorar a partir de agora. Parece que conforme os dias passam, mais as pessoas mostram verdadeiramente quem elas são. Realmente. E eu nem saí pra procurar meus vizinhos. Eles já não gostavam de mim antes. Imagina agora. Ah, mas pelo menos é bom ter cuidado. Enfim, do que você trabalha, Terry? Bom, eu sou um adestrador de cães. Adestrador de cães? Fala sério. É sério. E eu sou um dos melhores. Você quer ver? Floquitos, já pra cá. Hora de impressionar nossa amiga. Não me deixe na mão, amigão. Floquitos, senta. Senta, Floquitos. Ah, que adestrador de cães, hein? E se eu te disser que ele tá me zoando só porque você tá aqui, você acredita? Nem ferrando. E se eu te dar isso daqui? Floquitos, senta. Floquitos, vira a barriguinha. Floquitos, dá uma voltinha. Floquitos, finge de morto. Olha só, que garoto esperto. É, Floquitos, qual que é a raiz quadrada de quatro? Caramba, ele sabe até matemática? Ele que me ajudava nas provas da escola. Ah, conta outra, vai. Bom, já que você tá aqui, você pode me ajudar a consertar a cerca lá fora? Um carro bateu lá e, nossa, agora nossa casa tá totalmente vulnerável aos infectados. Você tá me achando com cara de carpinteira agora? Não precisa ser um serviço de primeira. É só colocar umas tábuas no portão e no muro e tá tudo certo. Ah, tá bom, né? Vamos lá, fazer o quê? Floquitos, pega a caixa de ferramentas lá pra gente, amigão. Bom, mãos à obra. Ufa! Ei, vamos nessa. Vai ficar sentada aí? Calma, 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 eu tô indo. Vamos lá, a gente tem muito o que fazer. Só mais um pouquinho de cerca e eu acho que isso aqui vai ficar belezinha. Tchau, 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 tchau. Pronto, ufa. Trabalho feito. Eu acho que essas tábuas vão resistir aos infectados. Cara, eu devia ter recusado quando você pediu minha ajuda. Isso foi muito cansativo. Verdade, mas valeu a pena. Agora os infectados não conseguem entrar no nosso jardim. Olha, eu vou precisar dessa ajuda. De novo? Você vai ajudar ou não? Vou sim, mas me dizem o que você precisa. Eu realmente preciso ir até a estação de TV. Você tá querendo fazer uma reportagem de TV agora? Você tá maluca? Não tem sinal de TV mais, esqueceu? Pois é, mas é por isso que eu preciso ir pra lá. Você não acha muito estranho que todas as emissoras, tanto rádio quanto TV, desapareceram do nada e que não sobrou ninguém pra contar uma história sequer? Verdade. É estranho mesmo. Pois então, eu preciso ir pra lá e transmitir uma mensagem de ajuda. Porque é possível que existam sobreviventes em outras cidades ou estados. Se eu conseguir chegar lá, conseguiremos mostrar o que está acontecendo aqui em Manicine e talvez a gente até consiga a ajuda das forças armadas. É uma boa ideia, mas como que a gente vai chegar lá? Olha, primeiramente a gente precisa de um veículo. A estação de TV fica lá no centro de Manicine, sabe? E é lá onde as coisas realmente estão feias. Bom, o nosso caminhão está estacionado ali na rua de trás. Um caminhão? Como que um caminhão vai cortar os carros abandonados na estrada? É, e não tem jeito melhor de chamar menos atenção, né? É verdade, o caminhão não é uma boa ideia. Bom, a gente pode ir de moto se quiser. Você tem uma moto? Não, mas eu conheço alguém que tem, viu? Meu vizinho, o Jack Tiroquente. Jack Tiroquente? Que nome é esse? Não me pergunte, mas a gente só precisa ter sorte. A moto dele está lá e ele não, viu? Você quer roubar a moto do cara? Digamos que a gente vai pegar emprestado e depois a gente devolve. Ok, se você diz, né? Bom, é bom a gente fazer isso ao amanhecer, porque é meio perigoso sair de moto à noite. Ainda mais em momentos como esse, né? É, boa ideia. O caminhão está aqui. Eles não devem estar longe. Ei, chefe. Acho que encontrei. Olha ali, o carrinho de compras. Perfeito. Não façam barulho. E lembrem-se, ele é meu. Quero olhar nos olhos dele antes de matá-lo. Ele é todo seu, chefe. A porta está trancada. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Flaquito! Não! Meu Deus, ele acertou o Flaquito! Por que você fez isso? Some daqui! Eu te mato! Sai! Toda valente! Onde tirou essa brabeça toda? Amigão! Fica comigo, amigão! Não some de mim, por favor! Seu desgraçado! Toma isso! Nunca mais encoste no meu cachorro! Incendiem a casa! Incendiem a casa! Meu Deus, eles estão incendiando a casa, Terry! Flaquito! Meu irmão! Jane! A gente precisa ir no médico veterinário agora! Mas... Aonde que a gente vai encontrar num momento desse? Meu amigo está morrendo, Jane! Tá, gente! Precisa sair daqui rápido! A gente precisa sair vivo primeiro! Me segue! Rápido! Vem rápido! Vem rápido, Jane! Minha casa está pegando fogo! Está pegando fogo naquela saída ali também! Calma, calma! Vem comigo! No porão! No porão! Eles estão ali ainda! Tem algum jeito de sair por aqui? Tem sim! Tem sim! Tá, vamos! Ai, meu Deus! Está vendo aquelas caixas ali? Tá, tá bom! Atrás delas! Atrás delas tem a saída do esgoto! Tira elas para mim, Jane! Ok! Depressa! Antes que o fogo chegue aqui! Eu estou tirando! Eu estou tirando! Calma! Ai, Flaquito! Você vai ficar bem, meu irmão! Não desiste, irmão! A gente vai cuidar de você! Ele vai ficar bem! Eu tenho certeza! Bom! Calma, o que a gente faz agora? Vem comigo! Vem comigo! Eu sei como eu saí daqui! Vem comigo! Rápido! Meu Deus! Mas que lugar é esse? Eu costumava brincar aqui quando era criança! Mas cuidado! Provavelmente deve ter infectado isso aqui! Ótimo lugar para brincar quando criança, Terry! Bom, a gente não tem tempo para isso, Jane! Meu Deus! Onde que esse caminho está levando, Terry? É para a casa do vizinho! Jack Tiroquente! Ele mora aqui! A gente pode pegar a moto dele e dar no pé! Então vamos logo! Rápido! Ah, isso aqui é um tipo de academia? Sim! O Jack Tiroquente costuma treinar bastante! Mas bom! Como a gente disse antes! Vamos torcer para ele não estar aqui! E a moto dele está! Você sabe onde que está a moto? Não! Eu não sei onde ele guarda! Provavelmente na garagem no fundo! Mas vamos procurar! Vamos! O tempo está passando, Terry! Hum, será que é por aqui? Droga! Ai, meu Deus! A casa dos meus pais está pegando fogo, Jane! É só uma casa, Terry! Vai ficar tudo bem! Eu passei minha infância toda nessa casa! E agora vai virar tudo cinzas! O que importa é que a gente está vivo, Terry! E o Tlockets tem que ficar também! Então vamos logo! Verdade, verdade! Vamos embora daqui! Ai, meu Deus! Jack Tiroquente! Jane, corre agora! Ai, meu Deus! Corre, Terry! Corre! Ele está subindo, Jane! A gente precisa ir fora daqui! Rápido! O que a gente faz? Eu não sei onde que está a moto! Ai, meu Deus! O que é que a gente faz? A janela aqui! Vamos quebrar a janela! Ele está entrando! Nosso fim! Não, não! Vamos! Quebra a janela! Chuta mais sorte, Terry! Eu não consigo! Ele está entrando, Jane! Deixa eu... Ai, meu Deus! Corre, Terry! Pula! Pula, Jane! Pula, Jane! Ai, isso é muito alto! Pula, vamos! Pula agora! Ai! Barulhos de tiro! Naquela casa! Aqueles miseráveis conseguiram escapar! Gislaine! Maxwell! Bora pra lá! Rápido! Ai, meu Deus! Vamos aproveitar a situação e dar no pé, Jane! Vamos, vamos logo, Terry! Ai, meu Deus! Mas tem que ser rápido! Vamos bater! Vem! A moto está aqui! Ai, meu Deus! Finalmente! Disline! Mas eu sou eu! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que perto tem uma clínica veterinária! Eu acho que a gente pode ir lá, remover a bala e tentar sentar o sangue! Pera aí! Você sabe fazer isso? Ah, antes de me tornar jornalista, eu fiz alguns períodos na faculdade com uma enfermeira! Então eu posso tentar! Clínica Cachorrinho Feliz, é essa mesmo? É, isso aqui mesmo! Ai, tomara que seja aberta! Tá trancado, Jane! E agora? Eu dou um jeito! Calma, Terry! Calma! Caramba! Bom, vamos nessa! Vamos lá! Vem, Terry! Coloca ele aí em cima! Ali em cima daquela bancada? Isso! Ai, amigão! Você vai ficar tudo bem! A Jane vai cuidar de você! A gente precisa achar os equipamentos! Ai, meu Deus! Bom, é... Eu posso dar uma procurada ali atrás! Tomara que tenha os equipamentos necessários para fazer alguma operação aqui, né? Ai, amigão! Tô tão preocupado, Jane! Faz algo, Jane! Vai dar certo! Calma, Terry! Calma! Ai, não consigo! Meu amigão tá morrendo aqui na minha frente! Como você quer que eu fique calmo? Eu sei que... Terry, respira! Tá bom! Ok! Primeiro de tudo, a gente precisa de bandagens, de bisturi, se possível, uma anestesia... Posso saber o que estão fazendo em meu consultório? Ai, que susto, cara! Nosso cachorro foi atingido por um tiro! Você pode nos ajudar? Não sei se eu devo! Vocês vão consertar aquela janela lá fora? Fui mal, cara! Mas é que a gente tá desesperado! Nosso amigo tá morrendo! Por favor! Ok! Vou dar um jeito nisso! Muito obrigado! Obrigado mesmo! Agora, se me dão licença, vou pedir que esperem do lado de fora do consultório! Tá bom, tá bom! Vamos lá, Jane! Tá bom, mas cuidado com ele! E aí? Consegui remover a bala, mas por alguns dias ele não vai conseguir se mover normalmente, terão que ter cuidado com ele! Muito obrigado, doutor! Como a gente pode retribuir? Já que dinheiro já não vale nada esses dias, só peço a companhia de vocês pra um jantar, estive sozinha esses últimos dias e gostaria de uma companhia! Claro, a gente topa sim! Ah, perfeito! Vou preparar o jantar! Obrigado por me ajudar, Jane! Eu não sei o que eu faria sem o Floquito! Que isso, cara! Você salvou minha vida! Era o mínimo que eu pude fazer! E o Floquito acabou se tornando meu amigo também! Eu tava preocupada! Eu conheço você! Não é a moça da TV? Sim, sou eu! Você acompanha bastante o jornal? Sim, eu não perdi um episódio! É bom se manter informado, não acha? Sim, é muito importante! O que eu ando fazendo sozinho por aqui? Você não procurou nenhum amigo familiar? Procurei sim! Eles estão aqui comigo! Ué, os seus amigos não vão vir jantar? Ah, eles estão bem! Eu te verá a sua refeição! Mano, essa comida tá sensacional! Ô, doutor, depois eu não passo a receita, beleza? Vocês aceitam um cafezinho? Claro! Opa, eu aceito, hein! Sem açúcar, por favor! Ai, eu acho que eu não tô me sentindo tão bem! Eu também não tô bem! Terry! Terry, acorda! Onde a gente tá? Onde que é isso? Eu não sei! Eu acho que o médico dopou a gente! Como assim? Como assim? Eu não sei! Olha a sua volta! A gente tá... A gente tá num freezer! Num freezer? Ai, meu Deus! Tem pessoas aqui, Jane! Elas estão congeladas! Meu Deus, que isso! Isso mesmo! E agora as próximas pessoas congeladas serão vocês! Ah, não!